A Casa do Cimento em Jucurutu é o lugar certo para você comprar o que você procura e precisa. Sabe aqueles pisos e revestimentos que você procura? Nós temos vários modelos e ainda um grande estoque em nosso depósito, com nossa equipe pronta para lhe atender. Precisou de cimento? Nós temos de ótima qualidade. Precisou de tintas? Qual a cor que você procura? Fabricamos na hora, venha conferir. Temos ainda luminárias de vários modelos, churrasqueiras prontas para montar na sua casa. Uma variedade de plásticos e ainda aquela piscina para tornar seus dias mais refrescantes. A dona de casa ainda encontra torneiras flexíveis, artigos para seu banheiro ficar mais charmoso e confortável. Aqui nós temos o melhor atendimento para fazer seu orçamento do jeitinho que você gosta. Ah, sem esquecer que na Casa do Cimento, loja da Rede Com, você concorre a uma linda moto da nossa loja e ainda um carro em toda a rede. Casa do Cimento, do início ao acabamento. Vem pra cá você também. Zap 9-9607-7510. Fale com a gente! 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 Fale com a gente!